Vou mostrar vocês as comprinhas que eu fiz, comprei dois quilos de açúcar demerara, este açuquinho aqui imperial, um quilo de arroz branco porque eu uso o integral, muito de raramente eu uso o branco, mas as vezes assim uma hora com a pressa eu chego e esqueço de fazer o integral, o integral é rápido e até para o arroz doce, eu gosto de fazer o arroz doce com esse daqui, e um quilo de macarrão parafuso, um pacote de 500 gramas, um quilo não, e um espaguete, é que a mamãe gosta de macarrão, mas o marido gosta mais de arroz, um óleo, esse feijão está aqui, mas foi o que eu ganhei e aqui ele ainda tem a bênção, viu, que ganha muita coisa, esse feijão aqui foi a irmã que deu para a gente, domingo, ela foi pregar lá na igreja, ela postou, tem um feijão aqui para você, e tenho aqui, que eu não posso ficar sem, ó, não posso ficar sem, sou uma nordestina que gosta muito de salada, aprendi a gostar, viu, não gostava não, aprendi a gostar, depois casei, casei com Ferenci, comia salada e aprendi a gostar, e aqui, vou logo aqui para as coisas da salada, né, tomate, minha cama logo gosta muito, eu também gosto, para cozinhar, para salada, pepino, dois pepinos, tomate, tomate deu sete, e sem o óculos, eu não vou falar o preço, eu estou vendo, que está grandão, deu sete e oitenta e três de tomate, mas o quilo está ali bem miudinho, não vou enxergar, chuchu, eu não gosto, chuchu eu olho assim, viu, pulo do gato, você faz isso, agora no mercado é difícil, às vezes no mercado você não vai ficar furando, né, então eu olho assim a cor, vejo a cozinha, digo, está bom, mas aqui eu posso fazer o teste, ó, se a unha entrar, o pepino está uma maravilha, agora se a casca estiver amarelada, não compre não, que você vai perder seu pepino, então vai comer sem qualidade, e a rapadura, como boa nordestina que sou, para adoçar minha cevada, e também para botar no pão, a rapadura, né, que vocês veem aí, que eu faço de recheio, a do pão, já tem um ali no baldinho, eu comprei só para repor, porque estava com preço bom essa, às vezes ele não acha que o preço bom, eu amarelinho, que não pode faltar, peguei dois pacotes do amarelinho, que é a fubá, peguei a vitamílio, mas tem a xodó também que eu gosto, e uma creme crack, que minha cama love gosta, assim na hora de um lanchezinho, a margarina, que às vezes aparece um bolo, assim, do normal, que não seja bolo de aipim, essas coisas, que o de aipim eu faço com a manteiga mesmo, aí eu, quando é o natural, eu faço com óleo de milho, e boto um pouco da, da, do óleo de, de coco, eu tenho ele, eu tenho ele aqui, vou pegar ele, mostrar esse bolo de banana que eu faço para a moça aí, que sempre encomenda, eu faço com esse daqui, eu compro assim, grandão, mas esse eu já tinha em casa, dando comprinha, então essas foram minhas comprinhas de reposição, a farinha de trigo aqui, às vezes a gente também aparece um pão, né, que não seja integral, um bolo, pão, aí eu já peguei dois pacotes, que estava também com preço bom, a gente já pega, vai achando a oportunidade, e também para meu uso, né, a gente usa também para fazer um bolinho, e olha que couve linda, que folha linda de couve, bem grandona, agora bota aí meus amores, no comentário, se na cidade de vocês as coisas estão absurdas, porque só essa comprinha de reposição aqui, deu 118 reais, ó, só isso aqui que você está vendo, fora o feijão ali, e esse óleo que eu mostrei, ah, também tem um atum, para fazer a crepioca de minha canove, e tem também a azeitona, aqui para repondo, graças a Deus, né, Deus nos deu a oportunidade de repor nossa dispensa, e também esqueci de falar, o óleo, acho que eu falei, não foi? O óleo aqui, tem o óleo, e tem o detergente, que eu amo esse aqui, incolou, eu gosto desse, já falo para o marido, tem que ser desse, e aqui foram minhas comprinhas de reposição de hoje, o vídeo de hoje, aliás, com minhas comprinhas de reposição, deixa aí nos comentários de vocês, as coisas aí também na cidade de vocês estão absurdas, a compra toda deu 118, a rapadura foi em outro lugar, fora a rapadura, a rapadura foi em outro mercadinho, que as coisas aqui estão muito caras, mesmo no atacadão, está muito caras, fala isso na cidade de vocês, também está assim, e vou falar, meus amores, estava esquecendo, né, que eu também tinha 3 peitos de frango, eu fui levar as coisas ali na pia para lavar, e aí, foi que eu vi os peitos, as bandejas, e lembrei, tem 3 dessa daqui, tem eram 3, que nesse valor de 218 reais, eu estava já esquecendo do frango, e esse foi o vídeo de hoje, mostrando aqui minhas comprinhas, quero pedir a você aí, que está chegando agora, que se inscreva, você que já faz parte dessa família, muito obrigada pelo seu apoio, muito obrigada por cada like dado, sabe que é muito importante cada like, cada visualização, e que assim você está me ajudando, e quero também pedir a você que compartilhe os meus vídeos, que assista os anúncios, né, que para você que está chegando agora, eu já sou monetizada, e é muito importante assistir os anúncios, você que já está aí, que já sabe, quero pedir a você que continue aí, dando aquele apoio, aquele like, aquela visualização, assistindo os anúncios, muito obrigada por cada vez que eu boto o vídeo, que você está aqui, e fiquem todos com Deus, ó, deixa aquele like, e quero dizer a você que nunca foi sorte, sempre foi Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente sempre na sua vida, abençoando você e toda a sua família. Beijo, deixa o like, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.